Olá, nós vamos apresentar aqui hoje um panorama sobre o impacto da canábis, da maconha, sobre a saúde mental. Nós vamos nos basear no que tem de mais importante das melhores pesquisas, das melhores revistas científicas do mundo. Além disso, também nós vamos falar brevemente sobre o potencial efeito terapêutico da canábis e dos derivados da canábis, derivados canabinoides, sobre os transtornos mentais e das doenças mentais. O que é mito? O que é evidência científica séria? Esse vai ser o objetivo central da nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês e a gente vai poder dar sequência aqui então. Então, o impacto da maconha sobre a saúde mental. Eu sou Alexander Moreira Almeida, sou professor titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou também coordenador do Programa de Transtornos Ansiosos do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, nós temos frequentemente na mídia, todo dia basicamente, saem notícias novas do grande efeito terapêutico, da maconha medicinal, do canabidiol e de outros dos seus derivados. Mas a questão é, o que é realidade, o que é propaganda, o que é ideologia, o que é ciência? Vamos lá. Para começar, sobre o uso de maconha na população. Esse é o levantamento do Lenard, que é a população brasileira, dados de 2012, mostra primeiro que o uso de maconha é menor do que muitas vezes se imagina. Na vida, os brasileiros, 6,8% já usaram maconha na vida. O uso atual, no último ano, 2,5%. E mesmo entre adolescentes, o uso atual é menos do que 5%. Por outro lado, um dado que chama muito a atenção, é a alta prevalência de depressão entre os usuários de maconha, especialmente mulheres. 66, uma das mulheres que usaram maconha no último ano, tem um quadro depressivo. Isso é importante, porque às vezes as pessoas usam a maconha como uma automedicação para a depressão, só que além disso, a maconha gera mais depressão, ela alivia na hora e gera depois, e a pessoa vai tendo um quadro pior nesse sentido. Desse dado também, acaba de sair de uma das principais revistas, uma importante revista, na realidade, na área de dependência química, de um grupo muito importante no Brasil, o UNIAD, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, mostrando, na população brasileira, a idade média de início é de 17,7 anos, ou seja, ainda na adolescência, a idade média de início da maconha. E um outro dado que chama a atenção sobre o potencial de dependência da cannabis, é de que 1 em cada 3 pessoas que usaram maconha no último ano, tem uma dependência de cannabis. Ou seja, de 100 pessoas que usaram maconha no último ano, 33 delas têm dependência. Então, mostrando que é uma droga que tem um potencial de dependência bastante significativo, que a gente realmente precisa estar atento e tomar cuidado em relação a esses aspectos. Ainda nessa mesma pesquisa, tentou-se prever, então, quais eram os fatores de risco para que esse um terço se tornasse dependente. Um terço de quem usa maconha se tornou dependente. Ou seja, qual será os fatores de risco. E eles identificaram nessa pesquisa, com vários modelos estatísticos, que um dos primeiros e mais importantes é o uso precoce. Quanto menor a idade de início da maconha, maior o risco de desenvolver dependência. Nós sabemos que o adolescente tem mais risco de progredir para a dependência. E um outro aspecto importante. O adolescente que começa a fumar maconha, ele tem mais risco de desenvolver depressão, e, portanto, com isso, mais dependência. E também, o indivíduo que começa a usar cannabis, ele tem mais risco de começar a usar álcool e também desenvolver dependência. Então, cannabis, depressão e álcool, um gerando o outro e gerando a dependência. E um dos fatores que os autores apontam é retardar ao máximo, evitar o uso de cannabis e álcool pelos adolescentes para evitar esse desfecho. Muito bem. Em relação ao impacto efetivo da maconha sobre a saúde, mais uma vez, como eu disse, nós vamos nos basear sempre nas melhores evidências científicas disponíveis, dos melhores estudos, das melhores revistas. Então, aqui, nas melhores revistas médicas do mundo, do New England Journal of Medicine, publicou uma revisão muito ampla sobre o impacto e os efeitos adversos do uso da maconha. E há os efeitos de curto prazo e de longo prazo. Entre os efeitos de curto prazo, nós temos aqui o impacto na memória de curto prazo. A pessoa tem dificuldade na memória. Ou seja, não guarda bem a situação. Então, a pessoa vai fumar maconha, vai estudar ou vai trabalhar o prejuízo da memória. O outro, prejuízo na coordenação motora, prejuízo na vontade de dirigir, operar máquinas, podendo gerar acidentes. Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das maiores causas de acidente é o uso da maconha. Porque o álcool já está bem controlado lá pelo uso do bafômetro, que se eu pegar vai ser preso, etc. Mas com a maconha ainda não tem muito isso. Então, há muitos acidentes de carro por causa da maconha. Alteração no julgamento. A pessoa faz comportamentos que ela não usaria, por exemplo. Comportamento sexual de risco. A pessoa se expõe a situações constrangedoras, a situações ilegais, etc. Pelo prejuízo do julgamento da maconha. E por fim, em altas doses, risco de paranoia e psicose agudamente. E os efeitos de longo prazo. Primeiro, a dependência. Inclusive, chega a ser 50% daqueles que usam diariamente maconha e se tornam dependentes. Alteração de isolamento do cérebro. Prejuízo educacional. Nós vamos ver... Para cada um desses, nós vamos apresentar estudos de alta qualidade mostrando exemplos disso. Prejuízos educacionais. A pessoa não consegue terminar a faculdade, terminar a escola. Menor que I. Comparando adolescentes que usam maconha com quem não usa maconha, quando você vai seguindo. Na vida adulta, quem usa tem menor QI, menor inteligência. Menor satisfação com a vida, ao contrário do que se imagina, que a pessoa usuária de maconha seria mais feliz, mais relaxada. Não é verdade. A menor satisfação com a vida. E menos o que os americanos chamam de achievement. Que é alcançar metas de vida. Como, por exemplo, terminar a escola, a faculdade, conseguir um emprego, conseguir se autossustentar, etc. Bronquite crônica e maior risco de psicose crônica, incluindo a esquizofrenia. Para cada um desses, nós vamos apresentar estudos aqui. Um outro dado muito importante que nós temos que ter em mente é que a maconha que nós temos hoje não é mais a maconha dos hippies dos anos 60 e 70. Ela tem muito mais THC do que a anterior. THC, tetra-hidrocanabinol, que é a substância psicoativa principal da maconha, que dá o efeito, que dá o barato, etc. Só para a gente ter uma ideia, a maconha apreendida em 1995 tinha 4% de THC. A maconha atual já tinha 12%. E tem aumentado cada vez mais. Agora, inclusive, com a comercialização, etc., tem maconha com derivados ou produtos com 80%, 90% de THC. E quanto maior o THC, maior os efeitos que nós vamos discutir aqui. Um outro ponto de grande relevância para a saúde pública que nós precisamos ter em mente, também são dados do New England, como vocês estão vendo. Para cada artigo, eu sempre vou dar as referências para quem quiser ir atrás. A ideia é isso, não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai até as referências de alta qualidade, analise por si mesmo. Bom, o que se sabe? Quanto menor a percepção que a população tem de risco de uso de uma substância, mais ela usa, o que é razoável. Então, por exemplo, nos anos 70, na época dos HIPS, a percepção de risco da maconha era baixa, e então o uso de uma maconha entre os adolescentes, terminando o ensino médio, era muito alto, chegava a 50%. Ao longo dos anos 80, início dos anos 90, foi aumentando a percepção de risco, que é o vermelho, e foi caindo o uso. Depois, inverteu de novo, a percepção de risco começou a cair, e o uso começou a aumentar. E é exatamente o que nós estamos acontecendo atualmente. Essas campanhas sistemáticas que existem, de que a maconha é natural, de que é um fitoterápico, que ela faz bem para milhares de coisas, é uma panaceia que resolve tudo, não tem problemas, etc. e tal, diminui a percepção de risco, e a população começa a utilizar e também a sofrer os seus efeitos. E um dado muito importante, do ponto de vista econômico, é preciso lembrar que foi um grande sucesso a redução do tabaco na população. Desde os anos 80, 90, começou a campanha fortemente de contra o tabagismo, sobre os efeitos da noz do tabagismo, se conseguiu reduzir muito, aqui, por exemplo, também estudantes, finanziando o ensino médio, o uso de tabaco. Por outro lado, com a visão mais leniente e até positiva sobre a maconha, o aumento do seu uso. E aí nós vemos o quanto muitas vezes, o mercado, né? Nós sabemos que muitos investidores, muitas indústrias, que lucraram muitas centenas de bilhões com tabaco ao longo do século XX, estão migrando para o novo nicho que é a maconha e seus derivados. E sobre o tabaco é muito interessante, porque é importante aprender com a história. O tabaco, ele sempre existiu, ele sempre foi utilizado também em múltiplas culturas, mas era uma coisa, um uso esporádico, né? Não era muito regular. Isso foi industrializado no início do século XX. E quais eram as campanhas? Primeiro, que o cigarro não fazia mal, o tabaco não fazia mal. Segundo, que era uma coisa natural, que era de indígena, que dava mais força, que dava mais vigor, te tornava mais esbelto, etc., sem problemas. E havia inúmeras campanhas neste sentido. Não só os atores fumavam, quem era descolado, quem era bacana fumava, a mídia demonstrava o cigarro, etc. E aqui algumas propagandas reais da época. Olha só. Falando que o seu dentista recomenda que você use o cigarro Vice Roy, que é bom para os dentes, porque tem filtro, não afeta. Aqui os médicos fumam cigarros camel, e inclusive ele consegue ficar ligado 24 horas para te atender quando você precisa, porque ele está ligadão, porque ele está usando cigarros camel, que dá mais energia para a pessoa. E mais, se você quer manter uma forma esbelta, você deve usar, fumar look strike, ao invés de comer um doce. E se você quer realmente melhorar, emagrecer e tudo mais e tal, quando você resolver imaginar de querer comer, fuma look strike, que você vai melhorar muito mais a sua saúde, vai ser uma toneta. Então, essas eram as campanhas. E as pessoas começaram a fumar, e era um sinal. A mulher liberada, ela tinha que fumar, o homem intelectual também, o jovem, que é ficando adulto, tinha que fumar cigarro, os cigarros, os artistas de cinema, tudo fazendo isso. E mais, começaram a surgir pesquisas preocupantes sobre o impacto negativo do cigarro. Mas, uma certa legião de cientistas e médicos, financiados pela indústria, mas financiados de modo escondido pela indústria, lançavam dúvidas sobre a qualidade desses estudos, que apontavam, por exemplo, que cigarro causava câncer de pulmão. E aí, começaram a lançar dúvidas, haviam entrevistas falando que não era verdade, que o estudo tinha problema, que, na realidade, o cigarro é seguro, etc. E assim foi, até que, finalmente, nos anos 70, 80, fica bem estabelecido que o cigarro é uma grande causa, uma das maiores causas de adoecimento no planeta Terra, da humanidade como um todo, e se conseguiu iniciar medidas robustas, concretas, para poder fazer a redução. E mais, depois se descobriu várias investigações muito importantes que muitos desses cientistas, como eu disse, que aparentemente eram neutros, lançando dúvidas sobre as pesquisas que demonstravam o efeito negativo do cigarro, na realidade, eram financiados de modo escondido pela indústria. Isso é bem conhecido atualmente. E, felizmente, nós estamos caminhando com muito sucesso. O Brasil é um caso de sucesso de conseguir reduzir o uso do tabaco e a prevalência global do tabaco tem caído, como nós temos. O Brasil é um dos países que teve uma grande diminuição, quanto mais escuro aqui, maior diminuição, o Brasil é um grande sucesso. Mas por quê? Houve uma conjunção. A mídia parou de apresentar o cigarro como algo bacana. Todos os jornais e meios de comunicação começaram a apresentar o cigarro como algo prejudicial, algo careta, algo que realmente é negativo para a saúde, etc. Algo semelhante em termos de saúde pública aconteceu em relação aos opióides nos Estados Unidos. Inclusive, isso é um dado bem relevante, porque é uma das grandes epidemias que nós temos nos Estados Unidos hoje em dia, que morrem dezenas de milhares de pessoas, mas que, infelizmente, a nossa mídia praticamente não cobre esse tema. E é importante que a gente saiba do que aconteceu. Basicamente, os opióides também são substâncias usadas há muito tempo. Inclusive, eu estava lendo recentemente, na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, um artigo na revista FAPESP, mostrando um texto de uma pessoa que comprou opióide, ópio, numa farmácia no Brasil, em 1800 e pouco, na época da independência. Em 1800 e pouco, ele comprou o ópio e falando que era uma maravilha, teve um contato com Deus a partir do uso do ópio, que foi uma maravilha, etc. E começou-se a disseminar o uso do ópio, inclusive também em relação ao uso como anestese, como um potente anestésico também. Inclusive, teve problemas de dependência, a guerra do ópio na China, etc. Mas o fato, devido a esse monte de problemas, se restringiu o uso do ópio e dos seus derivados, como a morfina, por exemplo, um opióide. Até que, então, era restrito o uso específico em algumas situações de dores muito perigosas, muito intensas, refratárias, etc. Então, muito bem. E o uso disseminado era proibido. E aí, eu vivenciei isso. Eu era estudante de medicina, no meados dos anos 90, há 30 anos atrás, começaram a sair eventos, notícias, artigos, na mídia, mesmo em artigos científicos, falando que, na realidade, primeiro, um fato verídico, que a dor era tratada de modo inadequado nas pessoas. A dor é uma coisa muito importante, causa um incômodo muito grande, impacta as pessoas, eles não tratavam corretamente a dor, isso é verdade. E também pacientes terminais, pacientes com câncer, pacientes com dores excruciantes, morriam sofrendo sem necessidade, podendo... Tudo isso era verdade. Mas eles aproveitaram uma verdade, um sofrimento real das pessoas, e começaram a lançar essa medicação, oxicontínio. Lançaram... É um opióide de liberação prolongada, e o grande argumento foi o seguinte, a ciência hoje mostra que o opióide não vicia como as pessoas achavam. Pessoas conservadoras, atrasadas, reacionárias, preconceituosas, que acreditam que os opióides causam muita dependência. Na realidade, isso não é verdade, isso é um mito, na realidade. Se eu usar oxicontínio, se eu prescrevi ali corretamente, o risco de dependência vai ser quase nenhum. E não só isso, eu não devo usar o opióide apenas em dores muito graves e refratais. Dores moderadas, lombalgia, outras situações, eu posso também usar o oxicontínio. E aí começou a vir um movimento de liberalização no uso de opióides para a dor. Uma série de publicações dizendo que o opióide não era tão perigoso assim. E já em 96, começa um marketing muito agressivo. Eles investiram 48 milhões de reais de marketing do oxicontínio. Quatro anos depois, o lucro já chegou a um bilhão de dólares com essa medicação. Em 2001, gastaram 200 milhões em marketing, promovendo eventos, pagando matérias, fazendo propaganda, eventos com médicos, etc. Em eventos, brindes, e mais, fomentar que todos os médicos prescrevessem o oxicontínio, que os generalistas indicassem, e não só para a dor muito grande, para a dor moderada também, sempre enfatizando que o risco era muito pequeno de dependência. O que aconteceu? Em 2004, os opióides se tornam a maior droga de abuso nos Estados Unidos. E o mais importante e preocupante, as mortes. em 2020, 68 mil pessoas morreram por overdose de opióide nos Estados Unidos. Isso é mais do que morreu de soldado americano durante toda a guerra do Vietnã. Esse aumento vinha tão intenso de mortalidade por opióide que antes da pandemia morriam quase 50 mil pessoas todo ano por overdose de opióides, que começou com o uso liberal do oxicontín, e, para se ter uma ideia, antes da pandemia do COVID, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, devido à epidemia de opióides, a expectativa de vida da população americana caiu na história da humanidade, porque morriam 50 mil jovens, basicamente. Então, esse foi um dos grandes e fundamentais problemas que a gente precisa de estar atento. Dentro disso, então, para a gente poder avançar e estão ainda nessa nossa discussão e tudo que a gente está conversando aqui, vamos ver aqui agora, então, assim, só aproveitar, desculpa, só voltando à situação ainda do opióide e da cannabis e do tabaco, como o uso irresponsável, a disseminação irresponsável de informações, diminuição de percepção de risco, falsos efeitos terapêuticos geraram tragédias humanitárias na nossa história. Muito bem. Em 2014, quando nessa revisão do New England, o que havia evidência de alta qualidade já, de que o uso de maconha gerava dependência de maconha e outras substâncias, que diminuía a capacidade de alcançar coisas na vida, aumentava acidentes automobilísticos, gerava sintomas de bronquite. Evidências de confiança média, alteração cerebral anormal, progressão para outras drogas, porta de entrada, gerar esquizofrenia, depressão e ansiedade. Nós vamos ver agora que o nível de qualidade de evidência aumentou, e eu vou dar exemplo de cada um deles. E para cada estudo, eu vou citar estudos de altíssima qualidade, com milhares de pessoas seguindo por vários anos. Diferente, às vezes, dessas notícias que a gente vê na mídia, às vezes, cinco, dez pessoas, um relato de alguém que aconteceu, não, estudos de qualidade publicado nas melhores revistas científicas do mundo, que é assim que funciona a ciência. Muito bem, estudo da Lancet Psychiatry, das melhores revistas científicas de psiquiatria do mundo, estudaram, com três estudos na Austrália e Nova Zelândia. Eles pegaram entre 2.000 e 3.700 adolescentes, começou a acompanhá-los aos 13 anos e foram seguidos até aproximadamente os 30 anos de idade. E controlaram para 53 covaliáveis, clínicas, sociodemográficas, de família econômica, racial, controlaram para tudo, para ver o impacto do uso da cannabis. Então, de 2 a 3 mil adolescentes, seguido dos 13 até a idade adulta, 30 anos de idade. Conclusão final do estudo. As sequelas adversas do uso de cannabis no adolescente são disseminadas e se estendem até a vida adulta. Assim, não usar a prevenção, o atraso do uso do cannabis no adolescente é muito provável de ter amplos benefícios de saúde e benefícios sociais. Só para a gente ter uma ideia aqui, comparando as pessoas que usavam diariamente com aquelas que não usavam maconha na adolescência, quando se compara à vida adulta, por exemplo, terminar o ensino médio. Quem nunca fumou maconha na vida adulta, 80% terminou o ensino médio, conta 54% de quem fumava maconha diariamente. Terminar a faculdade, 41% de quem não fumava maconha na adolescência terminou a faculdade, contra 12% de quem fumava diariamente. Dependência de cannabis, 4% contra 55%. Uso de outras drogas ilistas, 9% daqueles que não usavam maconha na adolescência usaram alguma droga ilista na vida depois, conta 31% no outro grupo. Então a gente vai vendo vários fatores relevantes. Controlando para todas as variáveis, a pessoa que usava maconha diariamente tem 3 vezes menos chance de terminar o ensino médio. 3 vezes menos chance de terminar a faculdade. 17 vezes mais chance de ter dependência de maconha. 7 vezes mais chance de ter uso de outras drogas ilícitas. E 6 vezes mais chance de ter tentado suicídio até a vida adulta. 6 vezes mais chance. Estamos falando de setembro amarelo. Olha o risco do adolescente e ao longo da vida adulta usando o maconha 6 vezes o risco de tentativa de suicídio. E esse efeito sempre é dose resposta. Desde quem não usa, que é o risco 1, uso menos que mensal, mensal, semanal, diário. o risco de ter... a chance de terminar o ensino médio vai caindo, terminar a faculdade cai. Risco de dependência de canábis aumenta, dependência de outras drogas, tentativa de suicídio, é sempre assim. Muito bem. Outro dado importante, uma revisão sistemática também de estudos em adolescente, uso de maconha na adolescente, causando impacto na depressão e com a de suicida na vida adulta, publicado também numa importante revista médica que é a JAMA Psychiatry. Pegaram 11 estudos, 23 mil... Então, mais ou menos, estudo de qualidade. 11 estudos com 23 mil pessoas ao fundo. As pessoas tinham menos de 18 anos e foram seguidas até 18, até 32 anos, variando de um estudo para o outro. Conclusão deste estudo que avaliou 23 mil pessoas seguindo, adolescentes. Alta prevalência de consumo de canábis na adolescência gera um grande número de pessoas que desenvolvem depressão e comportamento suicido atribuível a canábis. Só para a gente ter uma ideia, então, o resumo dos estudos é de que a depressão, há um aumento de risco de 37% na depressão para aqueles que usam canábis comparando com aqueles que não usam canábis. Em relação ideação suicida, um aumento de 50%. Tentativa de suicídio praticamente triplica a chance de tentar suicídio. O adolescente que tentou, que usou maconha na adolescência, começou a mandar uma adolescência, quando eu vou ver na vida adulta, a gente tem três vezes a mais chance de desenvolver alguma tentativa de suicídio. Ainda, um outro estudo bastante importante, publicado ano passado na JAMA Psychiatry, revista de associação médica americana de pediatria em que se seguiu 200 mil pessoas com transtorno de humor. Adolescentes e adultos jovens, de 10 a 24 anos. 200 mil pessoas seguidas ao longo de um ano. O que eles identificaram? Essas pessoas com depressão, adolescência, com depressão, ao longo de um ano, quem usava maconha tinha três vezes mais risco de causar lesão, auto-lesão no seu próprio corpo. Tinha o dobro da chance de morrer por qualquer causa, por acidente, por atropelamento, homicídio, seja lá o que for. Overdose não-intencional três vezes maior e três vezes maior de morrer por homicídio, talvez por comportamento imprudente, se expor em situações de risco, etc. E tal. Outro estudo sobre o efeito da canábis no comportamento humano e na cognição. Lembra que eu falei da questão do QI e tudo mais? Então, os estudos, a revisão mostra que há um declínio neuropsicológico, diminui a capacidade de memória, de atenção, o QI, etc., com o uso da maconha, e esse declínio é maior quando esse uso é na adolescência. Há alterações estruturais no cérebro, atrofia de região frontal e mesotemporal. Uma diminuição na motivação para fazer as coisas, diminuição do nível educacional. Faz sentido. A pessoa tem menos motivação e menos capacidade cognitiva, então, portanto, ela não consegue terminar bem a escola, terminar a faculdade, progredir no seu emprego. Tem a ver com a diminuição de síntese de dopamina e enfraquecimento do sistema de recompensa. Por isso, a pessoa fica meio paralisada, sem muita vontade, sem muito interesse. outro impacto, também estudo publicado este ano na JAMA Psychiatry, sobre o impacto na capacidade de direção. Essa pontuação aqui, quanto maior essa pontuação, pior a capacidade para dirigir, mais prejuízo na capacidade funcional da direção. Antes de fumar, o risco é baixo, quando a pessoa fuma em 30 minutos, ela aumenta muito o risco da capacidade de direção, diminui a capacidade de direção, mas esse azul claro, ela percebe que não está bem. Só que qual é o problema? Uma hora e meia depois, ela acha que está bem, mas na realidade a capacidade dela continua tão ruim quando assim que ela acabou de fumar conha. Aqui nós temos o perigo. A pessoa acha que está bem, perdeu com o autocontrole e ainda vai dirigir sem capacidade. Só lá na frente, mais três horas e meia depois, que volta a restaurar a capacidade de direção do indivíduo. Ainda, outro aspecto, sobre o desenvolvimento cognitivo. Um estudo com 3.800 alunos da sétima série, oitavo ano, em Montreal, no Canadá. Meninos de 12,7 anos. Nós sabemos que no Canadá há uma alta prevalência de uso de maconha na população. Estudaram meninos de 13 anos de idade. Anualmente, eles foram avaliados. E é uma amostra que representava a população de Montreal de estudantes. qual foi a conclusão seguindo esses meninos de 12,7 anos por 4 anos, 3.800 alunos? Que o uso da canábis mostrou efeitos neurotóxicos que duravam, que persistiam. Aonde? No controle inibitório. Fica mais impulsivo. Não consegue inibir um comportamento agressivo, sexual, qualquer outro. Inibir de alimentação, etc. Diminuir capacidade inibitória. menor memória de trabalho, memória de recuperação da memória e raciocínio perceptual, gerando erros, nós vamos falar aqui. E esses efeitos aconteceram independente se o jovem usava ou não álcool. Então, só para a gente poder ter uma ideia aqui, resultado do mesmo estudo, aqui, por exemplo, o número de erros na memória de trabalho. Menino do sétimo ano até o décimo ano, na realidade. Que eles fazem uma sequência ali até o... é o ensino médio deles lá, que é o primeiro ano do ensino médio. E aí, nós vemos que vai diminuindo. Quem não usa, que é o azul, vai diminuindo os erros que ele comete com a idade. Vai amadurecendo, lógico. Mas quem usa, diminui, mas diminui menos. Inclusive, controle inibitório, capacidade de autocontrole, de controle inibitório. Vai melhorando a capacidade inibitória, as falhas inibitórias diminuem muito, né? Cai para menos de 20, por exemplo, em quem não usa maconha e fica acima de 30 para aqueles que usam. E mais, aqueles que usaram e não usam mais têm um efeito semelhante àqueles que usaram e continuam utilizando. Então, mostrando que é um efeito, uma lesão, às vezes, cerebral, que fica a partir do uso. E isso fica claro nesse estudo, que acabou de sair em uma das melhores revistas também de psiquiatria molecular, Psychiatry, que os usuários de cannabis têm um déficit, têm diminuição de matéria, substância cinzenta e substância branca no cérebro. Inclusive, a espessura cortical diminuída nessas regiões, menor substância cinzenta e substância branca. Aqui, por exemplo, o corpo caloso, conexão entre os hemisférios cerebrais, mostrando também um impacto no desenvolvimento cerebral. Nós sabemos que o cérebro do adolescente sofre muitas influências, sofre muitos impactos e, na realidade, muitas transformações, uma grande plasticidade cerebral durante a adolescência. E o uso de substâncias, especialmente a maconha, afeta essa poda sináptica, essa alteração. Então, é muito importante que a gente conheça esse ponto. E isso é de grande, grande relevância, realmente, para o que a gente está abordando aqui. Muito bem. Dando sequência, um outro dado muito robusto, hoje em dia, é o uso da cannabis com a psicose. Então, foram aqui uma revisão de 26 revisões sobre o impacto. E o resumo, basicamente, é o seguinte. Ter usado maconha na vida, em qualquer momento, aumenta em 40% o risco de desenvolver uma psicose com a esquizofrenia. E quem tem dependência de cannabis tem um risco 2.4 maior, ou seja, aumenta 240 riscos. A gente triplica o risco de desenvolver psicose. Hoje em dia, a gente fica com muita frequência. infelizmente, jovens universitários começam a usar maconha e desenvolvem psicose com bastante frequência. Nós estamos vendo isso na nossa prática clínica e as pesquisas mostram algo nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, esse é um estudo também publicado da Lancet Psychiatry, da equipe do Instituto de Psiquiatria de Londres, que é um dos maiores centros do mundo de psiquiatria, o Robin Murray, um dos grandes pesquisadores do mundo em esquizofrenia e cannabis, mostra que o uso de skunk, que é uma maconha como o THC, maior como a situação de THC, o uso do skunk é responsável por 24% dos novos casos de psicose no sul de Londres. Ou seja, se não houvesse skunk, haveria 24% menos casos de psicose naquela região. Olha o impacto disso de saúde pública. E se não, a gravidade que é uma psicose, a gravidade e o grau de incapacitação e sofrimento para a pessoa e para os seus familiares e amigos que um quadro de esquizofrenia pode gerar. Por isso, então, este editorial do British Journal of Psychiatry, da revista britânica de psiquiatria, uma importante revista do Robin Murray, que é esse pesquisador que é um líder na área, ele afirma em 2018 não há mais controvérsias que o pesado uso de canábis aumenta o risco de psicose. Aí, feita a dose e a resposta quanto maior o uso e a quantidade de THC maior o risco. E ele vai dizendo, olha que coisa importante, nos Estados Unidos, o uso de canábis na população jovem está aumentando desde meados dos anos 90. Por quê? Está ligado com a diminuição da percepção do risco da canábis, como nós já falamos. E mais, além disso, a potência da droga está se tornando maior naqueles estados que legalizaram a maconha para uso medicinal ou para uso recreacional. Há um aumento de uso dentro da potência de uso. E ele vai falando, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, muito da pressão para legalizar o uso medicinal ou recreativo não vem da população. No Brasil mesmo, a grande maioria da população é contra e as associações médicas todas também são contra. Mas, vem de pressões de investidores ávidos para fazer um lucro rápido. e ele vai dizer uma coisa muito séria para nós vamos pensar. Os Estados Unidos e Canadá embarcaram num grande experimento farmacêutico com o cérebro da sua juventude. Olha só. Está se fazendo um experimento em larga escala com o cérebro da juventude. Como se fez com o corpo da população com o tabaco. Como se fez com a população com os opióides. E nós vamos esperar para ver o resultado desses experimentos. Enquanto nós esperamos o resultado, muitas vezes devastador, nós precisamos educação pública para as pessoas estarem conscientes dos riscos associados com o uso pesado de canábis. E ele fala seria uma pena como eu já falei antes, no mesmo momento que nós estamos conseguindo nos livrar do todo o impacto do tabaco por décadas e seja substituído por uma outra droga que embora menos danosa ao corpo é mais tóxica para a mente. Isso é muito interessante. Os efeitos físicos de doença física do cigarro são bem maiores, câncer de pulmão, etc. Por outro lado, o impacto da maconha é principalmente mental, como nós vimos nos vários aspectos de transtornos mentais. Muito bem. Após essa questão dos transtornos mentais como um todo, vamos passar brevemente na questão medicinal. O quanto efetivamente existe de maconha medicinal? O quanto isso é verdade? O quanto isso é um fato? ou o quanto isso é um mito? O quanto isso tem a ver muito mais com propaganda do que efetivamente com evidência científica? Porque o que a gente vê na mídia é todo dia ou eventos patrocinados pela indústria do tabaco todo dia nessa área. E olha o tipo de informação perigosa sobre o efeito terapêutico. Por exemplo, os mistérios e benefícios da maconha interior. O que eles querem dizer com isso? Nós temos uma maconha interior que é algo natural. Por quê? Eu tenho receptores canabinoides. Então se eu tenho receptores canabinoides eu tenho substâncias canabinoides. Então isso é uma maconha interior. Então maconha não faz mal porque é algo que eu tenho natural. Só que isso é uma falácia terrível. Por quê? Qualquer substância que haja no meu corpo tem receptor no meu corpo. Então, por exemplo, se eu uso crack e o crack tem efeito eu tenho receptores no cérebro para a ação do crack. Mas ninguém fala olha os benefícios do crack interior. Ninguém fala isso. Porque não há uma política sistemática de propaganda do crack ao contrário do que existe em relação à maconha. Então, e sobre o impacto? Então vamos pegar, então, evidência científica. Não o que sai na mídia, não o que eventos patrocinados divulgam, mas o que as principais associações médicas e científicas do Brasil e do mundo e as melhores revistas científicas do mundo falam. Sobre saúde mental. Vamos lá. Lancet Psychiatry. As melhores revistas científicas do mundo publicam uma revisão sistemática sobre canabinoides para tratamento de transtornos mentais e sintomas de doenças. Uma revisão de tudo que tem de evidência. Resumo. Primeiro, as evidências são muito escassas. As evidências são escassas para sugerir qualquer tipo de melhora. Em resumo, aqui no final, há evidências insuficientes para proporcionar alguma diretriz no uso do canabinoide para tratar transtornos mentais. Ou seja, não há evidências consistentes para tratamento de nenhum transtorno mental com canábis ou derivados canabinoides. Mais estudos de boa qualidade, examinando diretamente o efeito do canabinoide nos transtornos mentais, são necessários. Ou seja, estudo agora em 2019 mostra que não há nenhuma evidência consistente para o uso de qualquer derivado canabinoide de modo contínuo para transtornos mentais. Mais recente ainda, em 2022, numa importante revista de psiquiatria, o canabidiol. Tão falado. Tão falado, mas há apenas 16 ensaios clínicos ao todo sobre canabinoides para quadros psiquiátricos. Na ansiedade, há três estudos. Os centenas de milhões gastos em propaganda poderiam ser usados para investigar a eficácia. E se for eficaz, demonstrar que nós vamos aceitar e vamos utilizar. Esta é a evidência. O qual é a evidência? Não há atualmente evidência suficiente de boa qualidade para sugerir o uso clínico canabidiol para qualquer transtorno psiquiátrico. Nenhum. Nenhum transtorno psiquiátrico há evidência. Então, duas das melhores revisões, das melhores revistas, encontraram que não há nenhuma evidência consistente. No momento, para o uso do canabis ou canabidiol para qualquer transtorno mental. Muito bem. E a medicina como um todo? E as áreas, outras áreas da medicina, tantas propagandas em tantas áreas, neurologia e reumato e tudo mais, quais são as evidências? Vamos lá. A Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos publicou um relatório com dezenas de cientistas que se reuniram, analisaram 288 revisões sistemáticas, 6.540 estudos originais para uma quantidade enorme de variáveis, de desfechos, de dor crônica, doença de Huntington, epilepsia, dependência, glaucoma. Bom, vocês estão vendo aí uma quantidade enorme de situações que estão sendo investigadas. Qual foi a conclusão de tudo isso desses 6.500 estudos? Quais são as grandes evidências disponíveis que a gente vê com muita frequência aí na mídia? Uma única indicação conclusiva. Uma. Uma indicação conclusiva. Náusea por quimioterapia. Há evidências substanciais, mas que precisariam de maiores estudos, dor crônica em adultos, mas falta estudos sobre dose, via de administração, eficácia e efeito colateral, e evidência substancial para espasticidade e esclerose múltipla. Na mesma linha, ou seja, não há nenhuma indicação para quadro psiquiátrico, depressão, ansiedade, dependência, qualquer coisa. Não há insônia, nenhuma indicação. Vamos em frente. E o FDA? O Food and Drug Administration. Muitos se falam, mas o cannabis, o cannabidiol foi aprovado pelo FDA, então tem evidências, etc. Vamos lá. Então está no site do FDA, nós fomos lá buscando. O que eles dizem é o seguinte, o FDA entende que há um aumentado interesse do potencial utilidade da cannabis para várias condições médicas. Mas ele vai dizer com muita clareza, até o momento, o FDA não aprovou a aplicação da cannabis para qualquer doença ou condição, ou seja, cannabis medicinal não existe. Não há demonstração da cannabis, aprovação da cannabis, para tratamento de nenhuma doença. Nenhuma. Alguns derivados da cannabis foram aprovados, que é o cannabidiol, dronabinol e o nabilone. Mas o cannabidiol apenas para convulsões refratárias em crianças, duas síndromes raras, assim de Dravet e Lenox Gaston. Dronabinol e nabilone, náusea em quimioterapia para câncer, como a gente já viu antes, e o dronabinol, perda de peso em AIDS. Só essas indicações. Muito diferente de toda aquela ampla indicação que a gente vê muitas vezes em eventos patrocinados ou mesmo na própria mídia por aí. E mais, eles afirmam, inclusive, o FDA sabe que muitos usos não aprovados do cannabis e do cannabidiol estão acontecendo por aí, e ele vai dizer que esse uso não aprovado pode ter efeitos imprevisíveis e consequências não esperadas, incluindo sérios efeitos colaterais. Como, por exemplo, nós já vimos do tabaco, nós vimos do opioide, etc. E não há dados do FDA para abordar, para apoiar esses usos não aprovados. Ou seja, não há evidência nesse sentido. Ou seja, nós vemos sempre uma concordância, uma do efeito deletério da maconha como um todo e a pobreza de evidências de efeito terapêutico da cannabis. As revisões estão mostrando isso, o FDA está mostrando isso, a revisão da Academia de Ciências estava mostrando isso. E tem um outro dado do impacto potencial também do uso do cannabidiol, ou melhor, do uso da chamada cannabis medicinal. Ou seja, há um risco importante que a gente precisa levar em consideração aí também. Esse é um estudo da JAMA Psychiatry também, que estudaram 118 mil pessoas. São três estudos que compararam a evolução do uso de cannabis nos Estados Unidos, que liberaram a cannabis medicinal e aqueles que não liberaram a cannabis medicinal. Ok? Porque o argumento é, não, a cannabis medicinal não vai afetar a população, não tem problema, porque vai ser uso controlado. a mesma discussão que acontecia antes em relação aos opióides. Era a mesma conversa. O que aconteceu? De 91 a 2012, houve um aumento de cannabis, de uso de cannabis recreacional, extra medicinal, e de dependência de cannabis nos Estados que liberaram cannabis medicinal. Então, houve um aumento de 1 milhão e 100 mil usuários a mais de cannabis recreacional e meio milhão de dependentes de cannabis podem ser atribuíveis por esse aumento da legislação, liberação da legislação. Então, ou seja, essa é a questão. Aqui a gente vai ver isso, a gente vai ver isso aqui, prevalência do uso de cannabis na população, nos Estados que não liberaram a cannabis medicinal, a macrônia medicinal, e os que liberaram. Então, você vê um aumento aqui de 4,5 até 6,5, enquanto o Estado que liberou surgiu de 5,5 para 9. E dependência também, o problema pulso de cannabis também, um aumento, era muito parecido os dois Estados, os Estados que liberaram os cannabis medicinal teve muito mais dependência. Ou seja, provavelmente pelo acesso, começa a utilizar, etc. Então, os impactos são significativos. E mais, tem uma discussão, como eu já falei, os opióides nos Estados Unidos, as pessoas têm uma preocupação muito grande de opióides, uso com dor crônica, e a ideia é a cannabis se levar a redução de danos. Você usa a cannabis para reduzir o uso de opióides. Será que isso acontece? Muito bem. A amostra, ativo dos Estados Unidos, três anos de segmento. Resumo, o indivíduo que usava maconha, ele tinha mais risco de uso não médico de opióides. E mais risco de transtornos por uso de opióides. Ou seja, dobrou o risco. Quer dizer, o uso da maconha, como nós já vimos, ele aumenta o risco de outras dependências de outras drogas. Com o opióide, foi a mesma coisa. Para finalizar, algumas reflexões de associações médicas e editoriais de revistas importantes, como a American Journal of Psychiatry, agora em 2020. O título, Maconha Medicinal, colocando o carro na frente dos bois, ou em inglês, o carro na frente dos cavalos. O carro na frente dos bois. Diz que a legalização dessa maconha medicinal colaborou para a diminuição da percepção de risco e maior aceitação social do uso. Com isso, aumento do uso e transtorno de cannabis desde os 2000. E essa legalização tem sido feita de modo geral por políticos e não pela população. Mais uma vez, a população, na maioria das vezes, não é favorável, no Brasil é um exemplo, e as associações médicas também. Mas por políticos e um forte market das empresas sem evidências, ampliando as indicações e disseminando uma informação muito preocupante. E ele vai colocar aqui, até que haja mais investigação cuidadosa dos potenciais usos medicinais da cannabis, bem como se os efeitos colaterais e consequências de longo prazo, como esses produtos podem ser considerados medicinais em um país que tem um regulatório tão rigoroso como é o FDA. O que ele diz é o seguinte, os cannabinoides eles estão falando que se prometem tratar dor crônica, mas mais evidência na realidade é necessária. Falta controle de qualidade, a questão é a seguinte, por que eu não vou exigir para o cannabis ou cannabinoides os mesmos rigores para qualquer outra substância? Uma questão para se pensar, há atualmente milhares de substâncias naturais ou sintéticas sendo investigadas para centenas de doenças. Por que tanto interesse na cannabinoides, na cannabis, etc? Tanto interesse especificamente neste grupo apesar de tão pouca evidência? Porque o dinheiro que é investido na comercialização, na propaganda não é feito para fazer pesquisas e mostrar a evidência. Se houver evidência vai se aceitar o uso, a evidência de segurança e de eficácia se ia fazer uso eu mesmo vou querer recusar para os meus pacientes se for seguro e se for eficaz. A pergunta é por que não nos basearmos na ciência? Passamos agora pela pandemia teve toda uma discussão sobre evidência científica sobre vacina sobre cloroquina para o tratamento precoce, etc. E muitos defendiam a cloroquina ou defendiam que a vacina não fazia mal recitando relatos esporádicos e nós sabemos que isso não é evidência científica que se buscava suas grandes evidências de grandes ensaios clínicos e tudo mais mostrando e essas evidências ensaios clínicos mostraram a segurança da vacina e mostraram a ineficácia do tratamento precoce. Por que não se aplica os mesmos critérios de evidência em relação a canábis e canabinoides? Por que a mesma mídia os mesmos pessoas que divulgam que criticam essas questões em relação na época do Covid não aplicam os mesmos critérios em relação a canábis e canabinoides? Para finalizar então o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria publicaram uma diretriz um decálogo sobre a maconha isso há alguns anos atrás. Em resumo, primeiro não existe maconha medicinal como eu já falei o FDA não tem nenhuma aprovação para nenhuma indicação da maconha e não há evidência de nenhuma de modo consistente nas evidências até o momento. Até porque a maconha são 400 substâncias eu preciso estudar qual substância tem um impacto terapêutico adequado por exemplo o canabidiol então vamos estudar os seus resultados os resultados são poucos e precisa levar em consideração os malefícios do que já existe é óbvio que a necessidade de estudos ninguém está contra estudos nenhuma associação científica ou médica séria é contra estudos o que é contra é colocar o carro na frente dos bois por outros interesses ideológicos políticos econômicos e não na realidade o benefício dos pacientes. Para finalizar dois posicionamentos da Associação Brasileira de Psiquiatria deste ano da Associação Americana de Psiquiatria de 2019 acabou de sair então não há nenhuma evidência científica convincente de que o uso de canabidiol ou qualquer dos canabinoides possa ter qualquer efeito terapêutico sobre qualquer transtorno mental é aquilo que nós já falamos não importa se a ciência natural se é sintética nós temos ensaios clínicos controlados de qualidade para poder mostrar nós vimos para a ansiedade tem três ensaios clínicos de baixa qualidade não pode usar isso como evidência científica e a Sombra de Psiquiatria apoia óbvio pesquisas científicas de qualidade para poder investigar a eficácia os efeitos colaterais a segurança para que um dia possa talvez ser incluído no arsenal terapêutico sem os riscos como nós já vimos do passado sem repetir precisamos aprender com o passado a Associação Psiquiátrica Americana publicou em 2019 um posicionamento em oposição ao canábis enquanto medicina enquanto tratamento canábis medicinal resumo mesma coisa não há evidência científica atual de que a canábis é de qualquer modo benéfica para o tratamento de qualquer transtorno psiquiátrico ou seja não há nenhuma evidência consistente de que canábis ou canabidiol ou qualquer derivado da canábis seja eficaz para qualquer transtorno psiquiátrico e além disso também há evidências também de uma associação da canábis com o aumento de quadros de transtornos psiquiátricos especialmente em jovens como já dito óbvio pesquisa tem que ser estimulada tem que se investigar efetivamente os tratamentos médicos tem que ser baseado em evidências baseados em padrões profissionais de cuidado e não autorizados baseado em pressão política e militância os médicos e mais adverte os médicos que recomendam para o uso médico da cana médica entre aspas porque não existe uso médico ainda demonstrado devem estar conscientes dos riscos e das responsabilidades legais em fazer isso finalizando a ação psiquiátrica americana não endossa a canábis como medicamento ok? e quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso não só pode ir ao longo da minha aula e ver as referências para cada um desses estudos ir lá e analisar com detalhes a Academia Nacional de Medicina em março desse ano no YouTube vocês conseguem ver teve um simpósio sobre maconha e psiquiatria com vários aspectos de grandes pesquisadores do Brasil realmente que estudam com seriedade este assunto apresentando também o área em resumo eu não tenho conhecimento de nenhuma associação médica ou científica séria reconhecida mundialmente que tenha recomendado o uso disseminado da canábis canabinoides etc não existe essa associação então isso é importante então mais uma vez a questão é contra qual que é a conclusão aqui o uso da canábis está aumentando tem um risco muito grande especialmente nos adolescentes como nós já vimos vários impactos sobre eles e o uso terapêutico ainda não há evidências consistentes essa é basicamente a questão fica aqui então também os nossos contatos para quem quiser continuar acompanhando também outros materiais na área de saúde mental bem-estar que a gente tem publicado muitíssimo obrigado obrigado